Santa Cruz da Conceição, no dia da padroeira da cidade, centenas de moradores participaram de uma romaria para homenagear a Santa Imaculada Conceição. Foi uma manhã de festa e demonstração de fé. Na jangada que leva a Santa Padroeira da cidade, os organizadores arrumam os últimos enfeites. Diante da imagem, o casal Nicomedes e Maria reforçam a devoção. Cada ano aumenta mais a devoção a Maria, que ela merece muito, que ela é nossa mãe, nossa intercessora. Tantos preparativos são para a 5ª Romaria Náutica de Santa Cruz da Conceição, que surgiu pela iniciativa de Sérgio e Teresinha. Hoje é a 5ª Romaria, né? Então, graças a Deus, a gente todo ano pode louvar a Imaculada Conceição. Antes do embarque, homenagens das orações e músicas. O evento já se tornou uma tradição e uma das prioridades é a segurança dos participantes. Pelo terceiro ano seguido, a marinha acompanha a Romaria. Na saída, todos receberam uma rosa branca que simboliza a paz. Cerca de 50 embarcações seguiram a jangada principal. Vale o esforço de remar todo o trajeto para não ficar de fora. E não só os moradores de Santa Cruz da Conceição compareceram. Nosso piloto, por exemplo, veio de Leme com o barco dele para participar. O sucesso tem 2 quilômetros e leva cerca de uma hora para ser percorrido. Além de todos que participam na água, muitas pessoas acompanham a passagem da Santa das margens da represa. Outras enfeitam os rancos para saudar a Romaria. Antes da chegada, um outro barco com três pessoas encenou a história dos pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que se tornou a padroeira do Brasil, nas águas do Rio Paraíba do Sul. A Romaria chega ao fim na praia principal da represa. No desembarque, a santa foi recebida com pétalas de rosas, fogos de artifício e mais homenagens. Viva Nossa Senhora! Viva! Entre os fiéis, o momento foi de muita emoção. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso.